Saudações esportivas a todos, em cumprimento à terceira jornada do Giro a Bola 2024-2025, a Viso ao Foto já se encontra aqui no estádio dos coqueiros, onde irá acompanhar o jogo entre Luanda City e o Bravos do Maquis. A não perder, porque este jogo promete muito para esta tarde, então fica do outro lado e nos acompanhe. Estou aqui com a Ana Luíza, dentro do Luanda City. Ana Luíza, boa tarde. Boa tarde. Está gostando de estar aqui? Estou. Na tua perspectiva, quem achas que vai ganhar esta partida? O Luanda City. O Luanda City, a tua equipa ou o Bravos do Maquis? O Luanda City. O Luanda City. E quanto achas que vai ganhar? 1-0, 2-0, quanto é? 2-0. 2-0. Então, Ana Luíza, continue aqui e divirta-se bastante com a partida, pode ser? Sim. Muito obrigada e continuamos aqui. 3-0. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 5-0. 3-0. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.